Parque do Vaqueiro apresenta Voa 2 Alô, Fortaleza! E aí, minha galera! Vocês estão aí? Prazer enorme tá aqui hoje! Cadê os meus voadores? Pra ficar gostoso, solta do coração, quero ouvir vocês! Amor virei, eu me apaixonei, seu amor proibido! Amor virei, eu me apaixonei, seu amor proibido! Alô, Fortaleza! Alô, meus amores! E aí, galera! Olha, curti que a noite é nossa, viu? Diz aí! Sabe amor, eu nunca esqueci, a primeira vez que te vi, o seu olhar no meu me apaixonei, que sensação incrível senti, quero seu carinho pra mim, pois ter o seu amor não é boba! Agora descobri que é paixão, já entrou no teu coração, o que é que eu faço pra não sofrer? Porque ele cantou e tentou, atenção, minha galera! Canta com força aí, irmã! Amor virei, eu me apaixonei, seu amor proibido! Pra sempre serei, eu me apaixonei, seu amor proibido! Pra sempre serei, eu quero ver você cantar pra mim, sabe amor, eu nunca esqueci, a primeira vez que te vi, o seu olhar no meu me apaixonei, seu amor proibido! Agora descobri que é paixão, já entrou no teu coração, o que é que eu faço pra não sofrer? Porque ele cantou e tentou, solta a voz e sai do chão! Amor virei, eu me apaixonei, seu amor proibido! Já sempre serei, eu me apaixonei, seu amor proibido! Já sempre serei! Pra ficar gostosa, eu quero assim, ó! Dá palma na mão, dá palma na mão, dá palma na mão, dá palma na mão! Agora descobri que é paixão, já entrou no teu coração, só as maravilhosas vão cantar com a gente, vai! Bota baixinho, me alantar! Eu quero ver vocês cantando pra mim agora! Amor virei, o seu amor proibido! Pode ser melhor do fundo do coração, vai! Amor virei, eu me apaixonei! Joga tudo pra cima, fortaleza! Vai, vai, vai! Amor, amor! Amor, amor! Seu amor proibido! Já sempre serei! Proibido! Já sempre serei! Já sempre serei! Proibido! Já sempre! Já sempre! Já sempre! Eu quero ver as mãos pra cima! Cadê a minha galera até o fundão? Todo mundo com a mão pra cima, bota em cima! Bora ferver tudo agora! Cadê aquela energia gostosa? Eu sou praeiro! Sacode! Sacode em cima! Eu sou praeiro! Quem é que tá solteiro aí? Quem é que tá solteiro aí? Quem é que vai curtir até de manhã com o Vodói? Aí vocês gostam, né? Pula! 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 Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Vem! Cadê a mão? Subiu! Eu sou praeiro! Sou guerreiro! Sou guerreiro! Eu tô solteira! Sacode! Eu sou praeiro! Sou guerreiro! Eu tô solteira! Quero mais o quê? Ei! Quero mais verão! Mesão! Fevereiro! Quero mais amor dentro do coração! Quero dinheiro! Eu quero pra ir só! Eu quero vir pra Fortaleza sempre! Quero ir de janeiro! Cadê a minha galera? Jogou pra cima! Sai do chão! Sai do chão! Vem! Porque eu sou brasileiro! Oh! Eu sou do litoral! Eu sou do mundo! Eu sou do carnaval! Vem! Xa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Um! Dois! Um! Dois! Um! Um! Dois! Quebra-e! Boa dois! Dois! Boa dois! Boa Fortaleza! E sai do chão! Eu vou arrasar, me decidir Vou me jogar por essa vida Eu quero te ganhar, te posso ir, te namorar Eita, vida bandida E aí? Tem babado lá Chiclete, aê Ivética E eu loto no Pelô E eu loto em Osmar E vó dois em Fortaleza Tô apaixonado Vamos decolar Nesse avião Sentir o fogo Do dragão No maior brilho do planeta Diga, linda! Sou tudo pra te dar, meu grande amor Vou sacudir toda a poeira do forão Cadê a minha galera linda? Prepara e pula Sai! Sai do chão! Sai do chão! Quebra, 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 que E o Loduno Pelô Fredil e Fortaleza E Vodóis aqui em Código Amor Vamos decolar Nesse avião Sentir o fogo Ultragão Maior brilho do planeta Faço tudo pra te dar Meu grande amor Vou sacudir toda a poeira do porão Eu balancei a corda planta Eu pendurei o videlão Sai desse chão, Fortaleza! Quebra-e, quebra-e! Boa dois, ae! Quebra-e, quebra-e! Boa dois, ae! Quebra-e, quebra-e! Quebra-e, quebra-e! Boa dois chegou! Boa dois agitou! Boa dois bombou! Boa dois e Fortaleza, senhor! Seja bem-vindo, Matheus diz você é brother Joga pra cima, sai! Sai, sai do chão de Quebra-e, quebra-e! Boa dois, ae! Quebra-e, quebra-e! Boa dois, ae! Quebra-e, quebra-e! Boa dois, ae! Uh! 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 Quem gostou dá um grito aí Alô FM 93 E pra ficar mais gostoso Vim no swing e voa dois Essa é nova, hein? Eu vou ensinando agora em primeira mão A nova dancinha do voa dois E eu quero ver toda essa galera aqui fazer É fácil, certo? Você vai pra frente Você vai pra trás Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, vem pra frente, pra frente Pra trás, pra trás No swing e voa dois Vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás Pra trás O swing e voa dois Vou mostrar como é que se faz Aprender, mãe! Já ama voa dois! E o que voa não é avião O que para no ar é beija-flor Coloquei a mão no seu coração Tá batendo Tá batendo, pai, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa o amor chegar Assim devagarinho Com o braço com o Fredinho Deixa, deixa, deixa Deixa o amor chegar Assim devagarinho Beijo Eu não posso negar Eu pirei em você Vamos para frente Vem pra frente, vem pra frente Pra frente, pra frente E atrás, pra trás O swing e voa dois Vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente Pra trás, pra trás O swing e voa dois Vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás No swing do voador, vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás No swing do voador, vou mostrar como é que se faz Quando o que voa não é avião O que parar não é beijador, o que é a mão no seu coração Tá batendo, pai, tá? Tá batendo, pai, deixa! Deixa, 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 deixa o amor chegar Assim devagarinho, não passa o projeitinho Deixa, 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 deixa o amor chegar Rapaz, vocês adoram gritar, né? Não passa o projeitinho Eu não posso negar, eu virei Eu quero ver toda a galera Preparo e chega a mim Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás No swing do voador, vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás No swing do voador, vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás No swing do voador, vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás No swing do voador, vou mostrar como é que se faz Deixa, 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 deixa o amor chegar Assim devagarinho, não passa o projeitinho Deixa, 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 deixa o amor chegar Assim devagarinho, não passa o projeitinho Eu não posso negar, eu virei você Preparo e chega a mim Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás No swing do voador, vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás No swing do voador, vou mostrar como é que se faz Vem pra frente, pra frente, pra trás No swing do voador, vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás No swing do voador, vou mostrar como é que se faz Cadê minha galera linda que está comendo água? Cadê meus cachaceiros? Se apresentem, se apresentem Pra eu ver se vocês são realmente parceiros do voador Nesse momento, na cana e na felicidade Vamos embora Pra o bar, quero ouvir vocês E sai do chão, sai do chão, sai do chão, Fortaleza Vamos embora Pra o bar, bebê, caí, levanta Vamos embora Pra o bar, bebê, caí, levanta Fretinho safado, cabra zoeira Só gosta mesmo, é de mulher tranqueira Mulher direita, o cabra não quer Fica adenado e até briga com a mulher Eu já quis me mudar Pra o bar, bebê, caí, levanta Eu já quis me mudar pro meu amor Mas Fortaleza me pegou E agora aqui é o meu lugar Eu já quis me mudar pra Salvador Mas Fortaleza me pegou E agora aqui é o meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Bote desconto, pague minha cerveja e vou ouvir Vamos embora Pra o bar, bebê, caí, levanta Vamos embora Pra o bar, diga Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Fretinho safado, cabra zoeira Só gosta mesmo, é de mulher tranqueira Mulher direita, o cabra não quer Fica adenado e até briga com a mulher Eu já quis me mudar pra Salvador Mas Fortaleza me pegou E agora eu só quero ficar aqui Eu já quis me mudar pro meu amor Mas Fortaleza me pegou E agora aqui é o meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Bote desconto, pague minha cerveja e vou ouvir Vamos embora Pra o bar, bebê, caí, levanta Vamos embora Pra o bar, bebê, caí, vem Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Bebê, caí, levanta Atenção minhas maravilhosas Você tem que se ligar o seguinte Se Fredinho pega você Do jeito que ele tá afim Se eu te perco do meu jeito Do jeito que eu tô afim E aí Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ouvir o seu gritinho Se você disser que sim Vem pro seu Fredinho E tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome Amor, sua danadinha Quero ouvir o seu gritinho Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, 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 amor Sua danadinha Tô com vontade de vocês, viu? Meninas Agora a gente canta pra eles Tá certo? Tô desejando você Se eu também pegar você Vem Tchan, tchan, tchan Eu quero ouvir o seu gritinho Vem, ô meu moreno Vem pra sua lourinha Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, amor Sua danadinha Descruza o braço E vem dançar comigo Tome, tome, tome Tome, amor Seu danadinho Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Tome, tome Tome aí Seu danadinho E você voa dois No parque do vaqueiro Fortaleza Quem gostou faz barulho aí Vamos fazer isso aqui agora Um carnaval de Salvador Quando estrela brilhar na cabeleira E o galope apontar na beira Vem te ver a canção da goiabeira Brisa, lua, no mar Vem te ver a canção da goiabeira O cometa daqui da Rabaiana Poucas flores da cauda do cara Alô, Fortaleza Alô, parque do vaqueiro Jogou pra cima Sai, sai Sai do chão Sai do chão Tem a pé no azul Que tá no brevo Que a sua eco Da alegria no cavalo Mandei nesse relevo O galope de olhida pra Bahia Tem a pé no azul Que tá no brevo Que a sua eco Da alegria no cavalo Mandei nesse relevo Galope de olhida pra Bahia O vento faz um tempo Com seu cabelo alinhado Acostumado com o meu lado Acho que o passe é do seu sapato Tomo nada, nada, danado Santo dela A chegada da vada Prepara e sai do chão Bumbá na mar Bumbá na mar Bumbá na mar Bumbá na mar Eu deixaria a areia A cobertura de você É do cachinho de entender Vem aqui o passe é do seu sapato Eu quero ver a minha galera Sai, sai do chão Bumbá na mar Oh, bumbá na mar Embora mais eu Embora mais eu Bumbá na mar Embora mais eu Vem aí, pai Oh, bumbá na mar Embora mais eu Quase acabo com a minha vida Você me deixou num beco sem saída Porque eu quero ouvir Pois a vida Me dediquei somente pra vocês Tudo que eu podia e eu tentei fazer Mas nada Eu e vocês Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Achar que é somente ficar, ficar, ficar E o que rola rolou Nunca maltrate o coração Que não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Bora, 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 bora Cadê a minha galera? Bate na palma da noite Eu sou do God 2 Já comigo, vá Quase acabo com a minha vida Você me deixou num beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente pra você Tudo que eu podia, eu tentei fazer Mas nada Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Achar que é somente ficar, ficar, ficar E o que rola rolou Não fica mal atrás de um coração Que não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Atenção, God 2 Me baixinho, me baixinho Me baixinho, só você, vai Pode Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Chorei por você Bora, God 2 Subiu! Eu sou do God 2 Eu sou do God 2 Eu sou do God 2 Segurou, segurou, segurou Para minha família de fortaleza Quando a noite cair o som Te lembrar algum sonho bom E fazer tudo transcender Bisteza vai subir e ninguém vai sofrer Sintonize a tua vibração Não há tempo pra viver então E não pense mais em desistir Prepara pra subir o God 2 Não chora Para se acender E agora É hora de você se levantar Não vai doer Deixa a energia do som te levar Na vibe positiva Solta pelo ar Eu quero ver a galera Solta a voz comigo aí Eu quero ver a galera Solta a voz comigo aí Chegou Transformando toda noite na cor Grita, grita, grita Cadê os homens de fortaleza? Cadê os meus homens maravilhosos? Meninas! Alô, meus amigos! Cachaça na cabeça! Eu quero ver suas mãos lá pra cima Sai do chão! Vamos adiar na boate 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 Cadê o grito da galera? Cadê o grito? Cachaça O amor me pegou Puro e verdadeiro Pra lá de fevereiro Quando chegar Você vai se lembrar Cadezinha não te dá Cachaça O amor me pegou E vai durar pra durar Pra lá de fevereiro Quando chegar Você vai se lembrar Cadezinha não te dá Cachaça Yeah, yeah Passou açúcar Espolimão Balaçando o batalho Da negouro do negou Passou a língua Tem que provar Minha ajoelha Ajoelha Eu tenho que rezar Passou açúcar Espolimão Balaçando o batalho Da negouro do negou Passou a língua Valeu, linda Cachaça Vamos adiar na boate 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 Eu quero ver toda a galera Joga a minha mão pra cima Vai miserável, vai miserável Ei, ei Vem miserável Cadê os miseráveis? Cadê o grito da galera? Cachaça Alô, Magno, meu amor Um beijo Juninho, parabéns, viu? Cachaça O amor me pegou E vai durar pra durar Fala de fevereiro Quando chegar Você vai se lembrar Boa dor na última Cachaça O amor me pegou E vai durar pra durar Você vai se lembrar Cadêzinha na rotina Cachaça Cachaça Joga a mão pra cima E bate na palma, na mão Na palma, na mão Tchau, tchau Tá ficando bonito Tá ficando gostoso Alô, barco do vaqueiro Quer bebê Tu quer bebê Quer bebê Quer bebê Quer bebê Tu quer bebê Quer bebê Jogou a mão pra cima Só, só, só Conheci uma mina Que queria só beber Só beber Que tomava todas Não podia nem saber Nem saber Mas ela era demais Era muito doida Muito doida Eu disse I love you Piscina, menina louca Muito louca Viajei com a americana Pra Nova York Conhecer Pra conhecer Tirei onda de carrão Gatinho na TV Os hilera e os bolas Eu quebrava tudo Ia até o chão Até o chão, mamãe Eu cantei o risco a saca Cadê a galera? Sai do chão, sai do chão Quer bebê 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 Alô, Matheus Alô, Vinícius Alô, Betaleira Conheci uma menina que queria só beber, só beber Tomava todas, não queria nem saber, nem saber Mas ela era demais, era muito doida, muito doida Eu disse a Love U, coisa linda, um beijo meu amor Viajei com a Americana pra Nova York conhecer, pra conhecer esse mulherinho maravilhoso Tirei onda de carrão, patinho na TV Enquanto isso eu e as meninas, a gente no pacote Acida até o chão, até o chão mamãe É isso que vocês gostam né? Eu quebrava tudo, cadê as meninas? Sai, sai, sai do chão Quer beber, tu quer beber Quer beber, tu quer beber Cadê a minha galera linda? Quem tá feliz é embaixo Joga a mãozinha lá em cima E agora bate na palma na mão Na palma na mão Na palma na mão Tem voadores no parque do vaqueiro Tem voadores em Fortaleza Prepara e sai do chão Um, dois, um, dois, três Bora, Andrézão Que dança é essa? Deixa meu corpo suado Foi num voa, dois, foi num voa, dois Fulano em sala não pode Tambor nem com o tambor Tambor nem com o tambor Deixa meu corpo suado Fulano em sala não pode Tambor nem com o tambor Ele ficou doido Já ficou lelê Quando viu a dança caiu Olha o rebolado Alô Fortaleza Eu vou cantar Eu quero dar Um, dois, três Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão da cinturinha E mexe, mexe, mexe Irmãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Cadê a cinturinha? Que dança é essa? Deixa meu corpo suado Foi num voa, dois Foi num voa, dois Fulano em sala não pode Tambor nem com o tambor Tambor Deixa meu corpo suado Foi num voa, dois Foi num voa, dois Fulano em sala não pode Tambor nem com o tambor E aí, mãe? Ele ficou doido Já ficou lelê Quando viu a dança caiu Olha o rebolado Alô, minha gente E aí, mãe? Você vai sair do chão E aí, mãe? Um, dois, três Sai do chão Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Vou na cinturinha E mexe, 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 mexe Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Cadê a cinturinha? Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Vou na cinturinha e mexe, 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 mexe Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Cadê a cinturinha? Mexeu! Manda voadores! Tirei! Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Dói no coração sem saber Que existe alguém com você Vendo seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo O meu coração Já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento Sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Então por que cuidou também de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não brigou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduziu Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não brigou Mas comigo não brigou Boa dois! Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Dorme não brigou Dorme no coração Dorme em saber Que existe alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz de meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Do meu pensamento fico Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Você se era pra Vem de mim, me seduziu Me enfeitiçou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Quem gostou grita aí Jogue a mão pra cima E bate na palma, na mão Na palma, na mão Sai do chão Na terra Oh, meu planeta Deus Fugiremos nós dois Pra cá de Noé Mas olha bem, meu amor É o final É o final da Odisseia Alomarque do Vaqueiro Sai do chão, sai do chão, sai do chão Minha pequena Eva Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronauta Além do infinito eu vou Eu vou voar Sozinho com vocês Com vocês E voando bem alto E voando bem alto Me abraça Pelo espaço de um estante Eva E cobre com teu corpo E me dá E me dá E as mãos lá pra cima Cadê as mãos de cima? Meu amor Tchau, tchau Olha só Hoje o sol Não apareceu Eu vim De quem? Da aventura humana Na terra Oh, meu planeta Deus Fugiremos nós dois Na cá de Noé Mas olha bem Meu amor É o final da Odisseia Veste Eu sou Adão E você? Sai desse chão Pula aí Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronauta Além do infinito eu vou Eu vou Sozinho com vocês E voando bem alto Me abraça Me cobre com teu corpo E me dá E me dá Pelo espaço Pelo espaço de um estante Afinal não há nada mais Que um céu azul Pra gente voar Bate com a palma na mão Sobre o rio Perute Ou na Cacascar Toda, toda, toda Nada mais E a minha vida é um flash De controles, lutões, antiatômicos Mas olha bem Mas olha bem Meu amor É o final da Odisseia É o final da Odisseia É o final da Odisseia Encontre com teu corpo E me dá E me dá A força pra viver Rosalina Rosalina Cês tão entendendo? Cês tão entendendo? Eu quero assim, ó Dois pra um lado Dois pro outro A rocha, papai É sinto gostoso Não vale mais chorar por ele Vou até guardar o microfone Jamais te amou, viu? Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Você sofreu E aí? E assim, ó Fredinho sofreu Fredinho chorou E você nem ligou A rocha, parque do vaqueiro Não vale mais chorar por ele Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou E aí? Você sofreu Você sofreu Você chorou Fredinho nem te ligou Vê! A rocha Ele jamais te amou Segura, machinho Rapaz, eu fico tentando falar com meu paquera Uma cara, né? Ele não me atende Eu pego e ligo pra 93FM E aí eu quero falar com o locutor Diga aí, Fredinho Tô no celular Tô no celular Falando de um bar Tomei todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor Você Me manda um recado e um beijo meu Sei que ela não pede um programa seu Mas não abre a porta Nem tem o celular Então só tem um jeito É agora Fala com o locutor Vai, locutor Liga por favor E falha aí no ar Não sei viver sem ele E tem uma loura aqui Porta de saudade Cheia de desejo Chegue o meu amor Se você vai ser Eu vou lhe dar um beijo Chama, voa, dois Atenção, parque do vaqueiro Jogue a mão pra cima E bate na palma da mão Bate na palma da mão Tchê, 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 tchê Pelo que dá, que Manteiga, anjear Me alise pra ver Meu forte é beijar Eu vou cantar, mãe B Sai do chão Mãe B, mãe B, tentar Mãe B Mãe B Mãe B, mãe B, mãe B, dandá Mãe B Mãe B, mãe B, mãe B, dandá Bássulinho Mãe B, mãe B, mãe B, mãe B, dandá Joga a mão pra cima Eu trago a avenida com você Tava esperando o Maimê E eu trago a avenida com você E aí? Tava esperando o quê? Corre, gozo e chegou Toma a lavar Caminhão já sanando Pra levar e deixar Alegria do Ere É vez de samba Corre, gozo e chegou Toma a lavar Caminhão já sanando Pra levar e deixar Alegria de Ere É boa, dois, três Pelo que lá quer Mandei ganchiar Me alise pra ver Cadê a legale Prepara E sai do chão lá Maimê, maimê tantá Maimê, maimê, maimê tantá Maimê, maimê, maimê tantá Maimê, maimê, maimê tantá Joga a mão pra fila Zum, 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 zum pado Eu trago, eu trago a avenida com você Tava esperando uma em pé Eu trago a avenida Atenção, banda voa dois Joga bem baixinho Eu estou ligado Eu estou ligado que o parque do vaqueiro está afim de onda Vocês estão afim de onda? Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede pis Todo mundo pede pis Quando para de tocar Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede pis Todo mundo pede pis Quando para de tocar Batendo palma Batendo palma Batendo palma Eu quero grito Mecanta a mão passando energia Batendo palma Sota esse grito Mecanta a mão passando energia Eu quero ver Levante a mão Me balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindolelê Ieque, ieque, xiqui, xiqui, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levante a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindolelê Segura bem baixinho Bem baixinho Eu quero ver Nesse momento Nesse momento, alô Danilão Gostaria que você acendesse as luzes Eu quero ver meu povo de Fortaleza E o Parque do Vaqueiro Nesse momento Olha, esse negócio é o seguinte Vou ensinar Nesse momento Quando eu chamar Um, dois, três Você vai dar o braço ao seu parceiro Ao seu brother que está do lado E você vai correr Com toda a força desse mundo Certo? Vamos se jogar Junta com o seu parceiro Do seu lado aí Todo mundo pra direita Todo mundo pra direita Vem chegando pra direita Eu quero ver na direita Então você abraça o seu brother Vem chegando pra direita Segura na direita Segura, segura Vá Um, dois Correu Correu Todo mundo pra esquerda Todo mundo pra esquerda Todo mundo Balançou, balançou E todo mundo pra direita Todo mundo pra direita Todo mundo Bem baixinho Bem baixinho Segura, segura Rapaz, vocês estão danados Alguém caiu Tá todo mundo inteiro Vocês estão danados Então vamos fazer de novo Vocês querem mais? Um, dois Um, dois Esquerda Todo mundo pra esquerda Todo mundo pra esquerda Todo mundo Vem, vem Direita E todo mundo pra direita Todo mundo pra direita Todo mundo E coque Saia do chão Santa luta Santa luta Mãe manda coque Santa luta Mãe manda coque Santa luta Mãe manda coque Mãe manda coque E vem Pertinho da entrada Do gueto Do inteiro De Androla E gueto Mamãe Pra que eu Conquita o centro Dona o chão Dançando aos chó Do tempo Lá em cima Lá no campo Marineiro Marinha da pipoca Ajoelha Alô minha galera Prepara Eu quero ver Seu fundão Sai E coque Sai desse chão Sai do chão Tanta luta Mãe manda coque Tanta luta Mãe manda coque Tanta luta Mãe manda coque Tanta luta Mãe manda E coque Já começou Seu zumbi É santo sim Que eu sei Caxi Chia Guida Viga Poeira Casa de Matu Que toque Na mesa Linda Santa E anzana Por isso Eu disse Vira Copa Traca Traca Se chegue Vida Na nitro Da mata Do chegue Brasa Acesa Na pisada Do preto Arrepio O golpe Inteiro Você Pula E o Fortaleza Tanta luta Mãe manda Croque Tanta luta Mãe manda Croque Tanta luta Mãe Mãe manda Croque Grita aí Que coisa gostosa foi essa, vocês vindo para um lado e para o outro Eu quero ver todos vocês lá no Carnaval de Salvador Juntinho com o Boa Dois Vocês estão convidados, viu? Olha aí Não sei mais o que faço pra ter você Confesso, eu fiz de tudo, não dá pra esconder Foi a primeira pista, bateu, ficou E agora mais que tudo eu quero teu amor E agora eu quero teu amor Demais O sabor do teu beijo é bom Você apareceu e eu me entreguei Foi a primeira vez que eu me apaixonei E agora vem você me dizer que não Que eu não sou mais dono do teu coração E agora eu quero teu amor Demais E agora o sabor do teu beijo Pra cima Eu não sei mais o que faço pra ter você Confesso, eu fiz de tudo, não dá pra esconder Foi a primeira vista, eu fiz de tudo, não dá pra esconder Você apareceu e eu me entreguei Foi a primeira vez que eu me apaixonei Foi a primeira vez que eu me apaixonei Falou! Falou? Alô e folia Tamo junto, viu? Beijo, linda Sucesso pra você, viu? Seu amor É doce e paz Você vai pegar o bombom? Seu amor Toda vez que eu te vejo O meu coração dispara Pego a fala quando você está perto Se você me pede um beijo Fico louco de desejo Eu viajo ao paraíso Vou de carona na luz Os teus olhos Te quero tanto Toda vez que eu te vejo O meu coração dispara Pego a fala quando você está perto Se você me pede um beijo Vai ficar com o braço duro de câmbio Vou de carona na luz Os teus olhos Te quero tanto E aí Seu amor É doce e paz É doce e paz Ninguém segura Seu amor É doce e paz Alô, parque do vaqueiro Para toda a minha galera do parque do vaqueiro Para fazer o que está na fase positiva Joga a mão para cima E bate na palma na mão Vamos fazer o clima Para quem está feliz Quero ouvir É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Eu quero ver Pula Sai do chão Tudo que quer É demais É pesado Não há paz Bora, Rafa Bora, Rodrigo Beijo, menino Medo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse mundo A tantas pessoas Especiais Now even if you hold yourself I want you To get to good From this person Who advised you There's no disconnection See through this part of you There are so many special people In the world So many special people In the world Atenção, voa dois Joga baixinho Eu e vocês Quero que vai Só a galera Tudo que quer me dar Vem Não há paz Tudo que quer Expectativas Subir Vem, voa dois Vem Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Desleais Expectativas Irreais Falling Into the night Bora aí, bondão Falling 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 Into the night Bora, cada tal Falling Falling Into the night Into the night Falling Falling Into the night Quem gostou faz barulho aí Atenção galera Eu vou fazer uma brincadeira agora com vocês O que eu tocar aqui na bacurinha Bota a mão pra cima Eu quero ver o parque inteiro com a mão pra cima O que eu fizer aqui na bacurinha Cês vão responder aí nas palmas, tá certo? Bora brincar O que eu fizer aqui? Música Passa! Passa! Música Meu padrinho é o balu, ae! Diga! Magno! Meu padrinho é o balu, ae! E o meu padrinho é o balu, ae! E o meu padrinho é o balu, ae! E o meu padrinho é o balu, ae! Oh, lixa, ae! Marca o tempo! O balu, ae! Bate na palma, na mão! E o balu, ae! 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 Ferneu! Tê, 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 t Calejada Você sabe fazer feijoada Maria Vem Maria, baira molhada Não tá nem aí pra dinheiro Bora, Delícia Jogou a mão pra cima E sai, sai, sai do chão Tê, 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 tê Alô, Serginho Tê, 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 tê Vem Maria, nega, vem ver Você sabe o valor do time Você tem a mão calejada Você sabe fazer feijoada Vem Maria, baira molhada Não tá nem aí pra dinheiro Vem Maria, bate o pandeiro Jéssica, Charlene, beijo, Diego Vem Maria Vem Maria, eu sou de você Vem Maria, eu sou de você Vem Maria, é Maria Atenção, parque do vaqueiro Vem Maria, sai do chão Tê, 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 tê A TV Verdes Mares Que hoje acolheu a gente com muito carinho Val, meu amor, muito obrigada pela recepção Beijo Paulinho da 93 FM Ao Parque do Vaqueiro, muito obrigado Lembrando a vocês Que agora o verão ficou curtinho O Carnaval de Salvador no final do mês Estaremos cinco dias na avenida Quero ver a galera de Fortaleza em peso com voadores E também essa semana no Festival de Verão Vocês estão convidados Primeiro dia do festival Vamos fazer isso aqui é um carnaval? Imagina só Que loucura é essa mistura Alegria, alegria é o estado Que chamamos Bahia De todos os santos, encantos e axé Sagrado e profano O baiano é Carnaval Carnaval No corredor da história Vitória Vitória Lapinha Caminho de areia Pelas vias, pelas veias Escorre o sangue, o vinho Pelo mangue, pelo ourinho A pé ou de caminhão Não pode faltar na fé O carnaval vai passar Nasceu no campo grande Nós somos os filhos de grande De doutor Cadê a minha galera? Prepara pra pular Um, dois Saia do chão Por isso chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria Alô, cruzileiras Alô, os paulo Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem, 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 vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás de um trio E vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil E o senhor disse também Olha no meu coração Eu quero ver a minha galera Sai do chão E a carnaval We are the world of carnaval We are Bahia We are Bahia We are carnaval We are the world of carnaval We are Bahia Ah, que bom Alô, Robinho Cearense Ao vivo Coração do Brasil Vem, 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 vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás de um trio E vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil E que ele tem Deus em seu coração E o diabo Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vem, 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 vem Vem, 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 O swing do voa dois Vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás O swing do voa dois Vou mostrar como é que se Aprendeu, mano? Bora, voa dois! Pra cima! Bate na palma na mão! 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 E o que voa não é avião O que para no ar e beija a flor Coloquei a mão no seu coração Tá batendo, pai, tá? Deixa bater, viu? Deixa, deixa, deixa Deixa o amor chegar Assim devagarinho Na guitarra em segundinho Deixa, deixa, deixa Deixa o amor chegar Assim devagarinho Um passo com o fredinho Eu quero ver toda a minha galera Até o fundão Chega pra frente, vem Pra frente, pra frente Pra trás, pra trás O swing do voa dois Vou mostrar como é que se Pra frente, vem pra frente Pra trás, pra trás O swing do voa dois Vou mostrar como é que se faz E o que voa não é avião E o que voa não é avião O que para no ar e beija a flor Coloquei a mão no seu coração Tá batendo Tá batendo, pai, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa o amor chegar Assim devagarinho Um passo com o jeitinho Deixa, deixa, deixa Alô, Adolfo, meu irmão Aquele abraço Eu não posso te negar Eu virei em você Pra frente Pra frente, pra frente Pra trás, pra trás O swing do voa dois Vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente Pra trás, pra trás O swing do voa dois Vou mostrar como é que se faz Já vai pra frente, vem pra frente Pra trás, pra trás, o swing do Boa 2 Vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás O swing do Boa 2 Vou mostrar como é que se faz Deixa, 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 deixa o amor chegar Assim devagarinho, passo com o fredinho Deixa, 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 deixa o amor chegar Assim devagarinho, passo com o fredinho Eu não posso negar, é que nem você Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás O swing do Boa 2 Vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás O swing do Boa 2 Vou mostrar como é que se faz Vem pra frente, vem pra frente, pra trás, pra trás O swing do Boa 2 Vou mostrar como é que se faz Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás O swing do Boa 2 Vou mostrar como é que se faz Eu quero dizer a cada um de vocês O prazer enorme que foi pra gente estar aqui hoje Pela primeira vez em Fortaleza A primeira de muitas Aqui no Parque do Vaqueiro lotado Que prazer, viu gente? É isso mesmo Que felicidade ter compartilhado E compactuado dessa alegria com vocês hoje Muito obrigado a todos os organizadores do evento Espero que o Ceará tenha abraçado o Voa 2 de verdade Porque o Voa 2 abraçou Fortaleza Pra fechar com chave de ouro e fechar gostoso Eu quero ver toda essa galera aqui do parque Cantando assim comigo Amor, 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 Amor proibido pra sempre serei O que é o plac do barqueiro? O que é o plac do barqueiro? O que é o plac do barqueiro? 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 Eu quero ver você cantar pra mim Batida com a alma na mão aí, pra... Sabe, amor, eu nunca esqueci A primeira vez que te vi Com seu olhar no meu Que sensação incrível sentir Quero seu carinho pra mim Gosteiro, seu amor não é covar Agora descobri que é paixão Já tem tudo no teu coração Porque ele cantou e tentou Alô, minha galera! Só talvez você me vá Amor virei Eu me apaixonei Seu amor proibido Seu amor proibido Pra sempre serei Eu quero ver você cantar pra mim Sabe, amor, eu nunca esqueci Eu esqueci Seu amor proibido Eu me apaixonei Seu amor proibido Seu amor proibido Pra sempre serei Pra não sofrer Pra não sofrer Bota baixinho Me abandar Alô, minha galera! Seu amor proibido Seu amor proibido Seu amor proibido Pra sempre serei Obrigado, viu? Muito obrigado a cada um de vocês O nosso amor é permitido Pra sempre serei Tchau, tchau, tchau! Glória a gente! Valeu, galera! A gente se vê! Que vem com Deus! Feliz ano novo! Tudo de bom, viu? Valeu, galera! Valeu, banda voador! Valeu, banda voador Obrigada! Amor que irei Eu me apaixonei Nosso amor proibido Tchau, tchau!